Pessoas do meu convívio vão contar algumas histórias podres pra vocês verem que todo mundo já se fodeu na vida. Eu queria chamar aqui ao palco meu amigo da Praça é Nossa, Duca Pantaleão, que está aqui. Eu queria chamar o comediante Henrique Fedorovics. Eu preciso de um senhor de idade pra julgar essas histórias. Temos aqui o Duca. Duca, você faz o que é da vida, Duca. Eu sou comediante, trabalho na Praça é Nossa. Sou pai de quatro filhas, aprende. E sou escritor de livro infantil também. Bacana. Henrique Fedorovics? O que é que você quer saber? Porra, o mesmo deles. Pergunta pra você, vai ser outra. O que você acha da crise? O que você faz da vida? Quem é você? Pra galera saber qual é o perfil da galera. Eu faço stand-up há quase dez anos. Até um ano antes de fazer, eu acho, né? 2007. E também continuo trabalhando normalmente. Sou nas sistemas. Você é o principal daqui hoje. Qual é o seu nome? Orlando. Fala no microfone. Orlando. Nossa, o cara enfiou na boca. É o padre. É o padre. É o padre Orlando. Sou de Aparecida. Você é de Aparecida? A polícia apareceu do nada quando eu olhei ali. Porra, aplaude essa. Essa foi foda, maluco. Usei o improviso fodão. A sua função é o seguinte, Orlando. Você vai me ajudar a julgar as histórias. É só isso. Tá meio improvisado, tá meio foda-se. Mas são comediantes. Eu acho que todo mundo já teve uma história muito bizarra na vida. A gente vai bater um papo aqui e conversar. Quantos anos você tem, Duca? 45. Você podia ser o velho, né? Tá. Eu pensei aqui. Eu queria que todo mundo contasse um trauma bizarro. Conta o teu. O que era meu trauma bizarro? Eu tinha 4 anos de idade. Eu morava na casa dos meus avós. A casa era muito grande. Parecia um castelo mal assombrado. Eu tava vendo um Globo Repórter que parecia o Conde Drácula. E eu tava com muito medo. Tava com muito medo mesmo. Aí eu tava eu e meu pai na sala de televisão. Eu segurei na mão do meu pai. E ele percebeu que eu tava com medo. E aí ele me pegou, me levou numa sala escura. Cheio de bicho empalhado. Peraí, peraí, peraí. É trauma. Não é pra falar o bagulho aqui que vai dar merda, nego. Vai falar do museu aqui daqui a pouco. É trauma? Vai, vai. Trauma? Aí ele me pegou no colo dele e ele começou a fazer. Aprende. Aí eu, caralho. Aí eu abracei ele. Aí ele foi subindo as escadas. Chegou no banheiro. Aí tinha um boiler. Ele virou pro boiler, apontou. Falou, tá vendo aquilo ali? Falei, aham. Ali. Ali mora o Conde Drácula. Meu pai, teu pai te fudeu mais. Tipo, eu nunca mais fui no banheiro, cara. A gente percebeu. Tá foda. Eu mijava, eu mijava na cama, bicho. Aí eu mijei na cama até sair daquela casa, bicho. Até os 10, 12 anos mijando na cama. Foda. E não tem, não para por aí não. Meu pai é muito filha da puta. Que pai, filho da puta. Olha só. Aí depois o tempo passou, eu comecei a pegar onda, surfar, o caralho. Aí meu pai, olha só como é que um pai é, cara. Meu pai contou pra todos os meus amigos que a gente ia passar o Natal no Havaí. Ir pra um surfista, cara. Ir pro Havaí é o sonho, sacou? Aí, porra, aí ele falando, tá sabendo? Nós vamos passar o Natal no Havaí, o caralho, pereré. E eu pensando, eu falei, e aí, pai? É o Conde Drácula. Falei, o que que eu faço? Porra, vamos mandar fazer as pranchas aqui? Ele, não, vamos comprar lá, porra. Falei, beleza. Aí, tipo assim... Você é de uma família milionária, pelo visto? Porra nenhuma, cara. Só uma família ignorante mesmo. Não, aí, tipo assim, duas semanas antes do Natal, que a gente ia passar o Natal no Havaí, ligo um contador lá pra minha casa. Meu pai é advogado, sacou? Ah, então um grande abraço. Pode voltar pro seu lugar, senão vai dar uma merda pra caralho. Aí, porra, aí o contador ligou, alô, eu queria falar com o Imbra. Eu falei, porra, não tá não, o que que ia falar? O contador dele, ó, fala pra ele que tá tudo certo aí, meu irmão. Na cabeça, eu com porra, 13 anos de idade. Falei, caralho, maluco, qual é a Havaí, bicho? Meu pai faz aniversário dia 20 de dezembro. E a 20 de dezembro ele chega, senta na mesa, tira o bilhete da Mega Sena e fala, não vai ser dessa vez que a gente vai pra Havaí. Ô, Orlando, você presta atenção? Não. Tá, bacana. Deixa eu falar com o Henrique aqui, que você vai ser o final, porque a sua história vai ser a mais merda, certeza. Tô desganhando, certeza. Henrique, é... Não é boa nada, rapaz. Conta, conta, conta. Ele tem um trauma que é o melhor trauma da história, eu faço questão que todo mundo vá atrás no YouTube desse trauma. Porra, que meu trauma? Eu me alguei um aqui pra você falar. É, não vai atrás não, porra. É o seguinte, quando a gente começou a fazer stand-up em 2007, teve um concurso no Faustão, que existe até hoje. Chama... Quem chega lá? Quem chega lá? Aí chamaram... Quem aqui viu Henrique no Faustão? Beleza. Porra, já me aliviou pra caralho. Já me aliviou pra caralho. Não, porque foi foda. Eu cheguei lá, aí eu tinha preparado dois textos pra fazer, aí cheguei lá, o diretor pediu pra gente fazer pra ele e tal, aí a gente fez, aí eu falei, quero fazer esse aqui. Ele falou, não, 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 faz esse não, faz esse outro aqui, ó. Beleza. Aí cheguei lá, nervoso pra caralho e tal. Entrei. Fiz o texto. Mano, mas a plateia tava tipo... Tipo assim. Assim, assim, assim. Eu falei durante... Foi tão difícil que o cara que faz o super-homem tava lá parado assim, né? O Michael Jackson tava... A Michael Jackson lá tava parada. Michael Jackson... A Michael Jackson... O Michael Jackson tava... Dormiu. E tinha uma velha, lá no fundo, em que eu falava, ela ria. Eu casei com ela, inclusive. Não, não, sério. Foi tenso. Foram dois minutos e quarenta, sei lá, falando, tipo, zero. E eu mandava a piada zero. Mandava a piada zero. Cara, na época, eu era gordo até. Eu tinha cento e quarenta quilos. Você não era gordo, você era um sofá. Era outro... Gordo é nóis aqui. Gordo é... E caralho, tamo junto. Porra, agora você tá vendo, né? Sérgio Chapelein, o caralho. É nóis. Fala aí. Tá entendendo? Tá acompanhando, né? Até aí tu foi. Sei lá, porra. Aí, mano, eu sei que eu tinha cento e quarenta quilos. Eu perdi, tipo, oitenta pra ver se as pessoas se esqueciam. Sério, sério. Emagreci. Isso é verdade. O Henrique depois saiu do Faustão, ele emagreceu oitenta quilos pra ninguém reconhecer ele na rua. No dia seguinte, um maluco pegou o vídeo... Tu lembra dessa porra? Era eu. Foi você. Um maluco pegou o vídeo e botou na internet, no YouTube, e ele ficava comentando, tipo, eu entrei ele... Olha lá o gordinho. Aí ele vai assim, se liga como tá suando, filha da porra. Aí, juro, juro. Aí eu entrei ali, olha lá, nervoso, cara. Fica de um lado pro outro, de um lado pro outro. Vai mandar a primeira. Olha como vai ser. Aí eu mandei, ninguém, nada ali. Água. Se fudeu, olha lá. Se liga que vai piorar. Maluco, o cara fez o vídeo inteiro, é tipo, versão do diretor, tá ligado? O cara ia me escrotizando do início ao fim. Por favor, eu peço a vocês e o pessoal do YouTube, ache esse vídeo ou faça um novo. Qual é o seu nome? Andres. Andres. Andres faz o que da vida, Andres? Nada. Bacana, Andres. Já é um trauma. Já é. Então terminamos aqui a história do Andres, né, que não faz nada da vida. Não faz nada. Faz nada, né? Mas como é que você conseguiu o ingresso aqui? Você pagou como? Quem que você estuprou? Eu tenho um dinheiro guardado. Dinheiro guardado aí. E você usa pra prioridades que é um show de comédia no Vivo Rio. Curtindo Rio, que eu não sou de aqui ainda. Não sei. Sou de Manaus. Puta, agora eu entendi, Andres. Então, Andres, Luiz, é... Estou conhecendo o Rio ainda. Caixa aqui, ó. Daqui é mesa. Não, brincadeira. Fala aí, qual que é a tua história? O dia que eu... Ué, vamos começar com o título. No dia que eu fiquei pelado na frente do pagode. Porra, é a melhor história. Vai tomar no cu, velho. Você está preocupado com porra de Faustão, maluco? Caralho, velho. Fala aí. Deixa eu falar com o Henrique aqui. Você vai ser o final, porque a sua história vai ser a mais merda. Certeza. Bom, eu estava perto de casa, né? Aí, uns amigos meus me chamaram. Bora pro pagode? Vamos. Aí, só que... No caminho do pagode, minha bermuda estava frouxa. Eu era magrinho. Agora eu estou gordo, né? Entendi. Olha só, você é o avesso dele. Depois de um trauma, você engordou pra não se foder mais. Ele emagreceu. Exatamente. Eu era magro, né? Então, eu tinha um problema, que era a bermuda... Estava frouxa. A bermuda estava frouxa. E eu botei minha mão aqui na frente... Tem outro problema. Não ter cueca também, pelo visto, porque... Aí eu comecei a segurar aqui, aí eu fui subindo o pagode. Fui chegando perto do pagode, né? Aí estava com dois amigos meus, estava de touca, e eu tinha um cabelo grande. Estava todo enrolado, né? Aí eu vou subindo, aí com a minha mão aqui, segurando a bermuda. Aí quando eu vou chegando perto do pagode, aí a polícia chega com a arma na minha cabeça. Para mim, deu. Para mim, já acabou. Já ganhou. Já ganhou, mas continua. Já temos um vencedor. Daqui, você pode ir embora com o prêmio de nada, porque não tem premiação. É porque ele pensava que eu tinha uma arma aqui, que eu estava subindo com minhas duas mãos aqui, né? E quem usa a arma, tem uma bermuda. É a polícia de Manaus maravilhosa. Aí a polícia encosta, encosta, encosta. Aí encosta onde? Aí quando eu olhei, eram os carros, né? Encostei, levantei a minha mão logo. Aí eu encostei. Ah, já sei o que eu fiz. Aí os policiais começaram a me revistar e tiraram a minha touca. Quando tirou a minha touca, aí o meu cabelo grande caiu e a gente pegou, foi o traficante. Aí eu, porra, mais essa. Mais essa? Aí foi me revistando. Aí, baixa a bermuda. Aí eu olhei para o pagode, assim, todo mundo me olhando. Minha nossa. Aí eu baixei a bermuda, até o joelho. Aí ele... Pula aí. Aí eu pulei. Ele tá... Eu pulei. Ele tá exagerando, eu acho. Peraí, peraí. Ele já tinha ganho. Peraí, era o policial ou o netinho da Bahia? Tira o pé do chão. Porra, que... Né? Ele queria descobrir o que eu tinha. Pelo visto, uma armadura, né? O policial, quando aborda uma pessoa, ele não pergunta o que você tem aí. Entendeu? Eu nunca fui preso, querido. Mas vamos lá. Nem eu. Aí eu pulei. Eu não tenho nada. Aí eu falei, né? Ele... Cala a boca. Aí eu fiquei quieto. Aí ele começou a procurar. Me revistou. Abaixa a cueca. Aí eu olhei de novo para o pagode. Meu Deus. Aí vamos lá, então. Aí baixei a cueca. Aí pula. Aí eu... Ah, não. Isso é sacanagem, velho. Tem dia que você saiu de Manaus. Acabei de entender. Ele é o traficante. Ele é o traficante. Eu estou sentindo. Mas olha que ele saiu do pior lugar e veio para o pior ainda. Ele falou, no Rio vai ser tranquilo, a polícia. Aqui o cara vai pular com você, né? Enfim. Aí os policiais estavam com a lanterna tudo procurando. Aí eu falei de novo. Aí eu falei, né? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O que vocês estão procurando? Você tem alguma arma? Aí eu falei, eu não tenho nada. Aí, vai, veste tua roupa. Aí quando eu chego no pagode, todo mundo rindo, assim. É, eu vi, estou nu. Eu falei, vai tomar no cu. Aí eu fui embora para casa e saiu pulando. Isso é trauma. Não, é só um trauma. Puta trauma. Eu só queria que você escolhesse dos três que... O cara saiu de Manaus por causa disso. Sim. É um trauma. Sim. Então recomendo todo mundo de Manaus ir nu para o pagode.